Olá, torcedor! Seja bem-vindo, bem-vinda no nosso canal. Ativa o sininho e se você tiver esse novo aí no nosso Instagram, fica à vontade para seguir, curtir e comentar. No canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que acontece neste canal, no Instagram. Vamos falar de futebol. Nossa aqui é falar de futebol porque está movimentada a semana, está movimentada a quarta-feira, o Santa Cruz que estreia na quinta-feira contra a equipe do Calcaia na pré-Copa do Nordeste, a seletiva da Copa do Nordeste, o primeiro jogo. Tem novidade do Santa Cruz, além do volante que a gente já trouxe aqui, o Santa Cruz deve anunciar um velho conhecido da Massa Coral. O podcast Biri Bira que trouxe a informação que Renatinho deve ser anunciado na próxima semana como meia do Santa Cruz. A gente vai detalhar para você essa possibilidade numa conversa que eu tive com o Renatinho em uma entrevista, que ele participou com o Roberto Nascimento, eu estava presente e ele falou, se me chamarem eu vou. Com essa diretoria, na época era o Joaquim, ele disse que não ia, era o Joaquim Bezerra, mas com a diretoria que hoje está, com o Antônio Luiz Neto, ele se chamasse, ele disse que iria sim ajudar o Santa Cruz. Já estava no Santa Cruz treinando, já estava por ali tentando manter sua forma física e pelo jeito deve ser anunciado. E se é bom, é ruim, o Renatinho faz um bom tempo que não joga nenhum tipo de campeonato, pelo menos campeonato que seja oficial, profissional. A gente vai detalhar para você também. E o esporte. Temos novidade no esporte. O jogo de esporte e Ibs, que estava marcado a princípio, a priori, para a Ilha do Retiro, o jogo foi adiado. Por quê? Pelas condições do gramado da Ilha do Retiro. Então, a gente ficou pensando, vai ser levado para a Arena de Pernambuco? Aí o que acontece? A Arena de Pernambuco também não tem condições de oferecer o que tem de melhor para os jogadores dentro das quatro linhas. E o governo do estado já vetou a Arena de Pernambuco para passar por reformas e pelo menos três meses a Arena não vai poder ser usada por ninguém. Olha aí que abacaxi danado. O esporte está com o jogo adiado. Pode ser até bom para o esporte, porque o Wagner Lopes vai chegar na segunda-feira, melhor, já está chegando e iria assistir o jogo do Ibs e vai voltar a trabalhar com bola na segunda-feira. Sem o jogo do Ibs, o Wagner Lopes vai chegar, vai descansar e aí vai começar a treinar e na estreia do Campeonato Pernambucano, talvez o Wagner Lopes já esteja presente entre os onze que vão ser o titular. Pois é, esse é o nosso futebol. Então, vamos embora começar aqui a falar primeiro do Santa Cruz, porque o Santa Cruz deve anunciar Renatinho. Essa informação foi dada no podcast BEMERIBE 1285. Eu peço ao lá, os profissionais, falaram que o Santa Cruz deve anunciar Renatinho para o lugar do Anderson Paraíba. O Anderson Paraíba que deixou o Santa para jogar no futebol árabe. Pois é, ele saiu e o Santa Cruz ficou sem o meia. Precisava ir no mercado. Mas tem esse meia dentro de casa que é o Renatinho e tem uma identificação tremenda com o Santa Cruz. Renatinho de 2010, 2003, 2016. Tem aí uma história grande com o Santa Cruz. Conquistou títulos com o Santa Cruz e deve estar fechando com o Santa na próxima semana, segundo o podcast BEMERIBE 1285. E o Renatinho já tinha exposto isso em uma participação na live com o Roberto Nascimento, que eu estava presente. Que ele falou, com essa diretoria o ano passado, eu não jogo. Que ele não confiava na diretoria que estava lá no Santa Cruz, aquele rolo todo que teve. Mas que se tiver uma nova diretoria comprometida com o Santa Cruz, eu jogo. Eu jogo pelo Santo. Então, parece que ele vai se voltar a ser esse meia do time do Santa Cruz. Lembrando que o Renatinho hoje tem 31 anos. Está treinando no Santa Cruz, voltando à forma física. Quando a gente teve o prazer de conversar com ele, ele estava bem acima do peso. Para quem é um atleta, tem que estar com o peso regular. E o Renatinho naquele momento não estava. Não tem nem característica de atleta. Mas, treinando, treinando forte, focado, com certeza, ele deve voltar à sua forma física. E aí, deve ajudar o Santa Cruz. Você vai me perguntar, é bom ou ruim? Olha, o Renatinho tem uma característica. Tem uma... Como é que ele diz? Ele tem uma aproximação muito grande com os torcedores do Santa Cruz. O Renatinho veio da base. Inclusive, quando o Renatinho saiu do Santa Cruz e foi para o Campinense, e daí ele foi jogar no futebol árabe, a torcida sentiu. Então, o Renatinho também jogou Série B. Vamos lembrar aqui daquele gol que ele faz contra o Vila Nova. Um golaço, por sinal. O Renatinho tem, sim, essa identidade com a massa coral. E deve ser mesmo anunciado. Se ele estiver em forma com a sua condição física, ok para jogar futebol, dá para jogar o Campeonato Pernambucano, que não é tão existido assim. Dá para jogar também a Série D, que é a principal competição hoje com o Santa Cruz tem pela frente. Mas, nesse primeiro semestre, é o Campeonato Pernambucano. Eu não foco nem na Copa do Nordeste, nem na Copa do Brasil. Eu falo Campeonato Pernambucano porque o Santa Cruz precisa se classificar para as demais competições. Eu falo isso na Série D, eu falo isso também para a Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil. Então, o Santa Cruz deve aí anunciar o Renatinho, segundo o podcast Beberibe 1285. Então, se realmente foi isso, eu acredito que sim, porque ele já falou que tinha desejo de voltar a jogar no Santa Cruz. O Santa Cruz, ele estando numa forma física ok, treinando forte, focado, deve ajudar o Santa Cruz a fazer esse meio de campo aí, ser criativo. É um cara que vai chegar com mais experiência, por mais que esteja distante dos jogos, não discutiu mais competição profissional, mas é importante quando está dentro de campo. Então, o Renatinho deve voltar para o Santa Cruz. Assim que foi assinado, a gente vai fazer aqui um vídeo falando sobre esse contrato do Renatinho com o Santa. E agora falando do esporte, um esporte que não vai jogar no domingo, dia 8, porque não tem condições. O gramado do esporte está um verdadeiro caos. E a diretoria do esporte já tem falado que não, as imagens acabam impressionando quem vê, mas tem condições de jogo. Mostrou que não tinha, já tinha falado isso. Essas imagens não é à toa, essas imagens não é apenas imagem com gramado queimado, com falta de grama, não é. O gramado não tem condições de jogo, e o esporte sofre muito com esse gramado. E não é de hoje, a gente tem falado bastante sobre isso. Tem que melhorar essas condições, esse gramado do esporte, que passa anos e anos, e ele é sempre essa tristeza que é, essa dificuldade que é com o time profissional, o esporte que disputa a Copa do Brasil, disputa a Série B, Campeonato Pernambucano, tem que ter um gramado que ajude o time. Aí, para acabar de lascar tudo, todo mundo achou que o esporte não ia jogar na Ilha do Retiro, iria jogar na Arena, a Arena está com um gramado pior do que o do esporte. Aí é... Aí a desgraceira é maior. E detalhe, né, o governo do estado vetou três meses para poder recuperar o gramado, para que os times da capital possam usar a Arena de Pernambuco. Com isso, a federação, na pessoa do presidente Evandro Carvalho, ele adiou a partida, e aí uma nova data vai ser remarcada aí para ver quando será esse jogo contra a equipe do Ibis. Mas o esporte não joga no fim de semana, o esporte não tem condições no seu gramado, não tem condições na Arena de Pernambuco também, e o esporte terá aí mais um tempo para poder melhorar essa situação do gramado da Ilha do Retiro. Se não, vai ter que procurar outro lugar para jogar, seja numa ruda, seja lá nos aflitos, vai ter que entrar num acordo aí para poder jogar. Eu, eu achava que deveria ter jogado uns aflitos, já que o Náutico vai jogar contra o Central em Caruaru. Dava para fazer isso. Mas, pelo jeito aqui, é todo mundo rival dentro e fora de campo, a rivalidade tem que ser dentro de campo, fora, tem que ter aquela, aquela aproximação dos presidentes, para que um possa usar o estágio do outro, é importante. Eu lembro que o Náutico ano passado teve aquele problema lá com as chuvas e o esporte cedeu o CT para os jogadores treinar. É importante isso, essa parceria. Mas, pelo menos para esse fim de semana, essa parceria não vai existir. Até porque, também, eu nem sei se o esporte procurou algum time da capital. Lembrando que, também tem a interrogação, né? Mesmo que o esporte quisesse jogar no fim de semana, mas tem o Santa Cruz que joga na quinta e, vencendo a equipe do Calcaia, já tem jogo no fim de semana. Então, também isso pode ser um empecilho. Mas, a verdade é que o jogo contra o Ibs não vai acontecer, está adiado. Uma nova data será remarcada. É isso, pessoal. Você que está no Instagram, você que está também no nosso YouTube, se inscreva no canal, comente bastante esse conteúdo e dê sua opinião. O que é que você acha? No Santa Cruz, Renatinho, é bom ou é ruim? E o gramado? Já está na hora da direita do esporte ter vergonha na cara e melhorar essa situação do gramado? A Arena de Pernambuco também não está lá essa maravilha, não, viu? Três meses sem ter nada lá. Também teve de tudo, né? Festa, teve... Fecha de menino novo, fecha de papai, de mamãe. Só não tem condições de futebol. Realmente, não tem não com as imagens. É isso, galera. Um abraço. Se inscreva no nosso canal, se estiver no nosso Instagram, siga a nossa página. Um abraço e até qualquer hora. Valeu!